Começou o segundo semestre letivo na Unifenas. Quem tem mais informações é o repórter Everton Marques. Estudantes de todos os campos da Unifenas voltaram às aulas nesta segunda-feira, 21 de julho. Para os calouros, esta semana terá uma programação diferenciada de boas-vindas. No campus de Alfenas, já pela manhã, os veteranos de diferentes cursos se reuniram nos corredores e bancos da universidade para colocar o assunto em dia, enquanto que os calouros de medicina participaram da recepção de boas-vindas. É o momento que eles estão saindo de casa, muitos pela primeira vez, começar um estudo de uma forma totalmente diferente. Então é um momento em que a universidade os acolhe, além de apresentar toda a estrutura institucional, e é onde nós conseguimos criar um primeiro vínculo com esse nosso aluno, que é muito importante. Assim como os calouros de medicina, os novos estudantes dos cursos de Odontologia e Direito do campus de Alfenas também receberão informações sobre a graduação e serviços prestados pela instituição. Para marcar esta volta às aulas, a universidade realiza uma promoção nas redes sociais, em que o aluno posta uma foto do seu retorno, utilizando o hashtag VotasAulasUnifenas e concorre a kits da instituição. Votas Aulas Unifenas Obrigado.